Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Servira 6x Galera, e hoje nós iremos falar sobre o Banco Itaú, né? Se você recebeu a solicitação para pedir o cartão de crédito através do Serasa Se o cartão de crédito for do Itaú, eu te aconselho, sem nenhuma dúvida, galera Você está solicitando esse cartão, porque eu tenho certeza que você tem mais de 80% de chances De ser aprovado nos cartões do Itaú, tá bom? Então, galera, se vocês entrarem aí no site do Serasa, né? E tiverem disponíveis para você ofertas de cartão de crédito, por exemplo Cartão SX, BTG+, Porto Seguro Não aconselho você pedir, tá? Porque dificilmente você vai ser aprovado Agora, se tiver algum cartão aí do Banco Itaú disponível para você, né? Como Pão de Açúcar, Cartão Extra, Magazine Luiza e outros Pode-se pedir, galera, que é 80% de chances de você ser aprovado aí no cartão de crédito do Itaú, tá bom? Minha esposa está com uma oferta, galera, do cartão extra do Itaú através do Serasa E eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como fazer a solicitação desse cartão E se essa proposta for aprovada, irei trazer aqui esse vídeo completasso para você Mostrando, tá? Qual foi o limite que ela conseguiu E também, quantos dias foi para ela conseguir aprovação desse cartão Geralmente, as aprovações indicadas pelo Serasa Leva em torno de 5 minutos, tá, pessoal? Você vai lá no site do Serasa Preenche toda a proposta E em seguida você envia para análise Em torno de 5 minutinhos, no máximo, você já recebe um e-mail Informando a negativa ou a aprovação do cartão Mas antes de partirmos aqui para a tela do nosso PC Quero te falar que nós temos um grupo de WhatsApp disponível Aqui do canal Silveira CX Para tirarmos dúvidas, né? De vários inscritos aqui do nosso canal E também de você que está passando por aqui E tem interesse em saber sobre cartões de crédito Aumento de limite Qual banco, né? Qual fintech aí que mais aprova, entendeu? Pessoas, economia, restrição, etc Então, vou deixar na descrição desse vídeo O link do nosso grupo de WhatsApp E também no primeiro comentário fixado Para assim que terminarmos esse vídeo Você ir lá e bater aquele papo bacana com a gente, tá bom? Se você tiver também algum conhecimento aí Que você queira passar Fique à vontade, tá bom? Lá tem muitas pessoas que interagem E pode estar tirando suas dúvidas em questão de minutos Então, se você está gostando desse vídeo A respeito de fazer o pedido do cartão Do Itaú pelo Serasa Deixe aqui abaixo seu like Se inscreva em nosso canal E ative as notificações Para não perder nenhuma novidade Quero só lembrar para vocês Que toda terça, quinta E também aos domingos A partir das 19h Temos novidades aqui no canal E antes de partir para a tela do nosso PC Vou rodar a vinheta aí Enquanto você se inscreve E deixa o like, tá bom? Bom galera, acabei de entrar agora há pouco aqui No Serasa E tem disponível aqui Uma oferta de cartão de crédito Do Banco Itaú Como vocês podem ver aqui O cartão Itaucard Extra Visa Internacional Aqui tem chance de aprovação alta E aqui abaixo tem um limite inicial De R$1.200 E a anuidade de R$161,88 Tá bom galera? Vou mostrar para vocês o passo a passo De como pedir diretamente Pelo Serasa Crédito Aqui abaixo você vê na opção Pedir cartão E aí galera Vamos ver se vai ser aprovado Então já deixa o dedo aí no like Se inscreva no canal E ative as notificações Para não perder Nenhuma novidade Bom pessoal Vou fazer esse pedido aqui Na conta da minha esposa Do Serasa E vou mostrar para vocês Que está muito fácil A aprovação do Itaú No Serasa Aqui eu vou estar preenchendo As informações E em seguida Eu vou vir em continuar Aqui você vai escolher Qual o melhor dia Para o vencimento da fatura No meu caso aqui Eu vou botar dia primeiro Aqui ele pergunta Se você quer receber avisos Através de SMS Pagando R$5,99 mensal Nesse caso Marquei não Aí você vem em continuar Revise seu pedido Então o card extra visa internacional E lembrando viu galera Que em até 5 minutos Seu cartão pode ser aprovado aí Ou reprovado né Pelo Serasa é crédito Ok A vantagem é essa Que você não precisa esperar Até 5 dias úteis né Para receber uma aprovação aí No Serasa é crédito Tá bom galera Então Vamos já já Aqui entrar no nosso Gmail né Para conferirmos a resposta né Saber se foi aprovado ou não E após você fazer Sua revisão aqui ó Né Você vem em Enviar pedido Seu pedido Foi enviado Para análise E aqui ele dá algumas informações Tá pessoal A bandeira do cartão Tá E o número do pedido E o e-mail Para qual foi enviada a resposta E assim que eu receber Pessoal Notificação Volta aqui no canal Para te contar Se foi aprovado ou não Tá bom Mas não se esquece De deixar o like Nesse vídeo Bom galera Continuando aqui Nosso vídeo né Já estou aqui No Serasa Crédito né Da minha esposa Hoje ela está com 471 pontos No score né Anteriormente Acredito que ela tinha uns 300 e alguma coisa Disponível aí No Serasa Tá bom E aqui na opção Meus pedidos Você pode ver aqui pessoal O seguinte ó Você vai selecionar a opção Aprovado Você dá um toque E em seguida Vai abrir uma aba Para você Com todos os cartões Que foram aprovados aí Pelo seu Serasa Crédito Beleza Aqui vocês podem ver Tem o nome liberado E está o card Extra Visa Internacional E você pode clicar Aqui em detalhes Vocês podem ver aqui ó Que foi no dia 11 Né De fevereiro A aprovação né E aí você vai vir aqui Em detalhes Em seguida Ele vai mostrar aqui Essa aba Né Informando que o pedido Foi liberado né Quando aparece aqui liberado Significa dizer que foi aprovado Seu cartão Tá Cartão Itaú Extra Visa Internacional E aqui ele fala Limite de crédito 1.200 reais Aqui pessoal Ele te dá mais informações A respeito Do limite né 1.200 reais Bandeira Visa Variante Visa Internacional Aqui ele te dá Taxa de juros né Mensais E também anuais E aqui ele fala Anuidade do cartão Que é 161 reais E 88 centavos Que vai dar em torno Mensal Em 12 vezes Vai dar aproximadamente 13 reais E 49 centavos De anuidade mensal Tá bom galera E os benefícios pessoal Que esse cartão oferece Ofertas exclusivas Nas lojas extra Para itens selecionados 10% de descontos Em todos os produtos Qualitar Nas compras realizadas Nas lojas extras E no site Frete grátis Nas compras Acima de 149 reais No clube extra E até 50% De descontos Em cinemas E muitos outros benefícios E tal card Saiba mais aqui Fatura 100% digital Mais simples E seguro Tá aí pessoal Como vocês podem ver aí Esses são alguns benefícios Do cartão de crédito extra Exclusivamente Para você estar utilizando E ganhando benefícios Na loja extra E também No site Bom galera Após você acompanhar Todas as etapas aqui A respeito do cartão extra Que estava disponível Lá no site da Serasa Como vocês viram O cartão foi aprovado sim No dia seguinte A atendente do Itaú Entrou em contato Com a minha esposa Pediu para ela fornecer Algumas informações Por medida de segurança E após isso Em questão de algumas horas Ela recebeu a notificação Aí No e-mail Informando que seu cartão Tinha sido aprovado Com limite de 1.200 reais Lembrando Mais uma vez Que o score dela Estava em torno De 300 e pouco Tá galera E outro detalhe Bem interessante É que ela não tem Conta no Itaú Tá galera Isso prova que de fato Não é necessário Você ter um score Lá em cima Para ser aprovado Em vários cartões de crédito E para provar Para vocês Que o cartão foi aprovado Está aqui galera Na minha mão Se isso dá para ver Direitinho Aqui ele informa o seguinte Com o seu novo cartão extra E tal card Você pode muito mais E aqui é o encarte pessoal Que vem com as informações Aqui Deixa eu mostrar para vocês Aqui Ver essas informações Aqui é o verso Do nosso encarte Tem essas informações Aqui galera Ele fala Um mudo de vantagens Do seu cartão extra 100% off Em toda a linha Qualitar Que é a mesma linha Lá do Pão de Açúcar Condições especiais De parcelamentos Livre-se de mensalidades Pagando com o cartão extra Seu cartão aceita Pagamentos por aproximação É um cartão novo Que já vem com essa tecnologia Contactless Que é a tecnologia por aproximação Aproximou Pagou Sem nenhum problema E aqui tem informação A respeito Do app do Itaú Para você estar baixando E cadastrando O seu cartão De forma rápida E segura E agora pessoal Eu vou mostrar aqui Nosso cartão extra Galera Vocês podem ver aqui O cartão muito top O design muito bonito E aqui no verso Do nosso cartão Tem o nosso CVV Que é o código de segurança Como vocês podem ver Galera É um cartão Cara dos bancos tradicionais Que vem com a numeração Aqui na frente Eu particularmente Não gosto muito Mas Vamos aqui Concluir esse trabalho Para mostrar para vocês Minha esposa está super feliz Está conseguindo um cartão desse E R$1.200 Pessoal Para um limite inicial Está muito bom Para início de relacionamento Agora acredito Que ela vai estar abrindo A conta no Itaú Para conseguir outros cartões No futuro E aí pessoal Gostaram do vídeo? Se gostou Deixa muito like aqui abaixo Se inscreva no canal E o link de indicação Do cartão extra Vou deixar também Na descrição desse vídeo E o site do Itaú Para você solicitar Qualquer outro cartão de crédito Como falei para vocês O Itaú Está com altíssimas chances De aprovação Através da indicação Do Serasa Se você não tem ainda Seu cadastro no Serasa Seu cadastro positivo Eu te aconselho sim Você está atualizando Todo o cadastro As suas informações verídicas Para assim você receber Novidades A respeito Dos cartões de crédito E se você não tem ainda Atualizado seus dados No cadastro positivo E você gosta de pagar Suas contas em dia Eu te aconselho de verdade Você está atualizando O seu cadastro positivo E lá você vai receber Muitas ofertas De cartão de crédito Não apenas do Itaú Mas também de vários Bancos e instituições Até mesmo Ofertas de empréstimo pessoal Você pode estar recebendo Então galera O vídeo de hoje foi esse Vocês podem ver O cartão chegou Foi aprovado E não vou desbloquear agora Vou deixar para o próximo vídeo Essa parte do desbloqueio Do cartão Até mesmo porque A gente está aguardando Chegar a senha Então Esse foi o nosso vídeo de hoje Se gostou Deixe aqui abaixo Se inscreva em nosso canal E não deixe de maratonar O nosso canal Tem vários vídeos A respeito de Nubank Principalmente do mercado pago Que tem muito vídeo E outras fintechs Também disponível Confira nossa playlist Na descrição desse vídeo E eu tenho certeza Que você vai achar Uma opção Que combina com você Vou ficando por aqui Um forte abraço A todos vocês E a gente se encontra No nosso próximo vídeo Valeu Tchau